Jornal da Manhã A aviação Teve um acidente gravíssimo Lastimável É sempre um país distante Mas é sempre algo que nos faz lembrar da fragilidade da vida Um acidente que Iguala, de uma só sentada Iguala o número de pessoas que morrem no Brasil Fruto de acidentes de trânsito E assassinatos por dia Ou seja, é como se aqui caísse um avião desse Por dia De uma forma mais trágica ainda Ainda que diluída, né Adriano? É verdade Bom Teixeira, a gente começa o programa Aqui o programa Estúdio Aberto Que é levado ao ar sempre segunda a sexta-feira Pela RPM Rádio A notícia é postada pelo portal JP News De que o nosso trabalho O trabalho feito para a Prefeitura de Montenegro Da ciclofaixa Deverá ser interrompido em função de obras da Corsã Segundo o Ministério Público Há uma falta de planejamento Grande da Prefeitura Porque isso já havia sido planejado Tem inclusive um contrato Que vai ser feita uma intervenção Ali na Capitão Cruz Bem no centro Então O Ministério Público aponta que haverá Uma destruição Para o próprio Contra a Corsã que vai fazer intervenções ali Por essa ninguém esperava Na verdade a gente estava pensando Sempre Falando sempre aqui No que tangia A parte técnica em si De trânsito e coisa e tal Que era adequado ou inadequado Predominando As opiniões de que Não era a obra adequada Pois agora eis que Uma razão maior se alevanta Como já dizia o poeta medieval Se alevanta e nós Teremos agora que assistir A demolição De uma De uma obra feita aí A facão O que dizer Apenas que Não é feito na Não é na base Adriano De Digamos assim De arrobos Que se faz a administração O prefeito Paulo Azeredo Voluntarioso Precisa dar tempo ao tempo E precisa Digamos assim Cumprir certos ritos Da democracia Que se traduzem No escutar As opiniões Ainda que diversas Ou escutar As contestações De pessoas Que nem sempre Dizem amém E que tem Cabeça própria E que tem competência Para isso Foi uma obra Que começou mal E tudo leva a crer Que terminará mal Porque em sendo destruída Nós teremos No mundo Um desperdício De tempo De material Adriano Desperdício político De desgaste político Que poderia ter sido evitado Se o próprio Conselho de Trânsito Tivesse sido escutado E coisa e tal Então Eu acho que é uma lição Amarga Eu considero Uma lição amarga E que Deplorar Digamos assim Contra a administração Do prefeito Paulo Zeredo Que é uma pessoa Inteligente Uma pessoa que quer O bem da comunidade Mas que precisa Seguir um outro Digamos assim O andar da carruagem Adriano É diferente Daquele que ele Que ele imagina Os bois A carroça Não vai na frente Dos bois Mesmo É uma lição Campesina E circular Que ele Precisa aprender Certo Como é que tu Ouviu esse pronunciamento Do vereador Ari Miner Na tribuna Da Câmara De Vereadores De Montenegro Que foi transmitida Viva pela JPTV Se pronunciando Contra a criação De processos De impeachment Das CPIs E ele fez um desafio Disse ele Por que que Não fizeram A CPI Da ExpaMonte Por que que não Fizeram a CPI Das máquinas chinesas E aí o vereador Gustavo Zanato Fez uma parte Perguntando Por que que Como ele era Vereador na época Por que que ele Não propôs O vereador Ari Milha Se limitou a dizer Que não é um CPI Que nunca assinou E não vai assinar nunca O pedido de abertura De CPI É foi infeliz O vereador Ari Milha Muito infeliz Porque Se ele não é um CPI Então que não É como aquela história Não se fala De corda Em caso de enforcado É verdade Então ele Ele vai e traz O assunto da corda Puxa vida O que dizer Primeiro Sintetizando Que ele foi infeliz Eu acho que Primeiro Tardinho A manifestação Tardia E acho sim Que se eles acreditam Que houve irregularidades Demonta Na Expermonte E talvez Uma irregularidade Maior ainda No caso das máquinas Chinesas O não terem Digamos assim Provocado Ou solicitado Ou indicado Ou subscrito Uma CPI É uma omissão Não é questão Só se ele É a CPI Estouro Ninguém quer saber A preferência Clubística dele A função dele Como vereador É a de fiscalização De executivo E de legislador Se ele não A cumpriu Naquela oportunidade Gustavo Zanatta Jovem Deu a cutucada Correta Mas se era algo Digno de nota Digno de uma CPI Não era de se esperar Que os situacionistas Foram se montar Para a própria CPI Salvo engano Quando o sujeito Se embaralha Com o coldre Em geral Ninguém dá tiro no pé O tiro no pé Que dizem O Lacerda Teria dado Naquela época Lá do Gregório Fortunato Do Getúlio Vargas Quando o Major Vaz Foi ferido Mortalmente O Carlos Lacerda Levou um tiro no pé Que não teria sido Disparado Pelo 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 Bandoleiro Mas por ele próprio Reza Reza as más línguas Mas então Essa história de tiro no pé Ninguém dá Imaginar Que a bancada Sitacionista Que os vereadores Que apoiavam O ex-prefeito Percival de Oliveira Fossem Eles próprios Montar uma CPI Claro que não Não propõe isso nunca Então Foi sim uma missão O próprio Vereador Brat Também De certa forma Quando ele foi Tolido Lembra-se que ele foi Fotografar as máquinas Do pátio E foi Proibido Judicialmente Só coisa Eu nunca vi Um negócio desses Sinceramente Estou para ver Um vereador Ser tolido E uma vez Tolido Aqui Me perdoe o vereador Brat Se eu estiver Cometendo uma justiça Mas Ele teria se acomodado A essa restrição Dizendo Não foi adiante Tinha que ter ido adiante Mas como assim Como é que a prefeitura Pode impedir o vereador De fazer a sua fiscalização Então Tanto ele Vereador Alimeira Que toca num cadáver Mexeu Está fazendo Exumação Está exumando E aí joga junto O vereador Brat Que ficou ali É aquela história O sujeito toma o primeiro Corridão e para Toma uma pancada E diz Tá bom Então Só falta pedir desculpa Teria que ter ido adiante Porque Naquela oportunidade Muitos disseram Mas a gente nunca Teve comprovação disso Houve quem dissesse Que cheirava mal O negócio Ninguém Supôs Que fosse Adriano Uma Digamos assim Uma questão de Alguém levando propina Mas que no mínimo As máquinas Teriam sido mal escolhidas Tecnicamente Máquinas inadequadas E que teriam Seriam frágeis Alguns Suspetavam que elas fossem Só arrepintadas Que fossem máquinas usadas Pelo sim Pelo não Dada a gravidade Porque aquilo Quanto custaram aquelas máquinas Adriano? Faço acho que 200 mil reais Não foi mais Foi mais As máquinas eram mais caras Mais caras Mas caras A espumante é que a coisa Era na faixa de 200 mil Mas o Se houvesse Digamos assim Se estivéssemos tratando De escândalos O escândalo das máquinas Chinesas seria maior Então falharam E a espumante E idem Ué Aquilo na realidade é assim Adel O que eu não gosto na política E ninguém haverá de gostar É quando Essas coisas são usadas Como chantagem Nós estou dizendo Que o vereador Ali Miller Esteja caindo Nessa vala comum Mas às vezes A simples menção É como o sujeito Que quer falar mal do outro Quer falar mal do desafeto Que tem amante Então o sujeito Vai dando aquela curva Pois é Vamos falar aqui Porque sabe A gente fala de maridos infiéis Mas que conversa mole Então vai direto Vai direto na canela Claro que no legislativo Isso não existe Mas a gente sabe Que na vida pública Até isso é usado O sujeito às vezes Puleu um muro Cometeu uma Uma Um deslize Na vida particular E Se isso vier à tona A verdade Causar prejuízo Na família Pode gerar separação conjugal E coisa e tal Então tem gente Que fica lá cutucando Coisa feia isso Isso é coisa de Que me perdoe aqui Mas isso é coisa de mariquinha Isso é coisa de chantageista E chantageista nenhum Tem Digamos assim Uma reputação Que se possa aplaudir Todo chantageista É um sujeito Ruim Se faz isto Se alguma coisa Em prol da comunidade Que se possa fazer Se houve Malversação Do erário Então que se acuse Que se diga Que se levante É obrigação Então vereador ali O senhor tem que ser um CPísta Se a razão for Razoável Se a razão for importante Tem que ser um CPísta O senhor tem que propor Mesmo que não seja aprovado Não importa Mas fica lá nos autos Na história da Câmara de Vereadores Fica lá O velhador tal Propôs Não foi aprovado Mas ele propôs Se vai derrubar alguém Não vai Não importa Mas o prejuízo Ao bem público Tem que ser reparado Ou pelo menos Tem que se perseguir isto Mas é Toda essa conversa Por isso que eu falo Essa é uma política Menor O sujeito Se estão nascendo CPI E o prefeito não tem a dever Quem não deve Não teme Quem não deve Não teme A oposição Se propuser Uma CPI Atrás da outra E não obtiver O seu intento Se não aquele De perturbar A própria administração Com vistas A próxima eleição Também se desmanaliza Esse pessoal Que dá tiro Para todo lado Dá tiro a esmo De repente O pessoal vai descobrir Que os tiros São de festim Uma CPI Tu botas E não atinge o alvo É porque o tiro Não é pólvora ali É só para Não tem o projétil Só tem pólvora É só para fazer barulho Será que é isto? Não sei Tá certo Teixeira Agora a gente muda de assunto Ernesto Costella Convida a comunidade A fazer uma viagem Pela história da Bíblia É o nosso programante Que é apresentado Pela JPTV Pelo portal JP News A palavra de Ernesto Costella Agora tem uma nova configuração Ele promete fazer uma viagem Pelos 73 livros Que compreendem o antigo E o novo testamento Essa é a ideia do Costella Que bacana Nós temos o privilégio De privar com ele Volta e meia aqui Tu com toda a frequência E eu quando estou aqui Na redação O senhor Ernesto É uma das pessoas É um patrimônio Da cristandade montenegrina Na medida em que Ele tem uma vasta cultura É uma pessoa Que além do conhecimento Da liturgia católica E da própria Bíblia Ele também se expressa Muito bem Ele tem o dom Da transmissão De conhecimentos Na área que ele melhor conhece E nós temos Tido a oportunidade De assisti-lo aqui Gravando E depois Reproduzidas as gravações Na JPTV Ele é um craque Como poucos Eu diria até isso Não é Nenhum desdouro Para os sacerdotes Mas ele Se manifesta melhor Do que muitos sacerdotes Por aí Embora não seja Ele é diácono E ele Transmite isso Com muito vigor Inclusive É uma religião Uma fé viva Que ele passa Ele tem uma fé Muito intensa Bonito isso E esse Ele mesmo se desafiou agora Pensando em como dar sequência As Digressões que ele faz Aqui na JPTV Ele mesmo se propôs Esse desafio De fazer em torno De fazer em torno de 70 Episódios 73 73 A partir dos livros da Bíblia Ele começou no Petateuco São os livros Do tempo Do Moisés E muito bacana Estão todos convidados A assistir O senhor Ernesto Costella E além de assistido Na programação normal Isso vai sempre gravado Lá Adriano Na 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 aba A palavra de Ernesto Costella Que é acessível Dentro do nosso portal JP News É só procurar A aba de religião Aparece o senhor Costella Os programas que ele já gravou aqui Já são mais de 20 Né A gente está no 25º programa E agora nós vamos ao 100 Né Com toda essa Frouxo Frouxo Poucos Adriano Eu repito Não sei se Repito Eu digo agora Poucos são os que teriam Condição Intelectual E cultural Para assumir uma tarefa Tão ingente E o Costella É um especialista Na Bíblia Tanto que ele é o responsável Pelo circo bíblico E Montenegro Ele é Ele é Inclusive ele já tem Hoje ele tem Ele assume já uma Uma dimensão maior Além de Montenegro Ele já dá palestras Pelo Vale do Caí E aqueles todos Que são aquinhados Com a Que estejam na plateia Diante dele Certamente saem Engrandecidos Entram E saem Com melhor do que entraram Saem com mais conhecimento Do que quando chegaram Muito bem Teixeira A gente segue aqui Com o estúdio aberto O portal J.F. News Está propondo Uma enquete Aqui Participe da enquete Do J.F. News Do portal Do grupo Progresso de Comunicação Responda Quanto devem ganhar Os políticos brasileiros Isso é mais um capítulo Da nossa série Da campanha Do grupo Progresso de Comunicação Que busca Conscientizar A comunidade E as comunidades Do Vale do Caí Sobre a necessidade Da redução do salário Dos vereadores Em 2015 O G.P.C. Quer saber A sua opinião Sobre o tema Acesse a página Do grupo Progresso No Facebook E dê a sua opinião Sobre o salário Dos políticos brasileiros Os depoimentos Poderiam ser utilizados Em reportagens Do grupo Progresso de Comunicação Então só um dado Interessante aqui Uma enquete Realizada em ano De 2010 Pela Veja Mostrou que na época A maioria dos brasileiros Ou seja 55% Dos que responderam A pesquisa Achavam que os políticos Brasileiros Deviam ganhar O equivalente A um profissional comum Afinal o cargo político É emprego Como outro qualquer Veja só Adriano Nós vamos aqui Dar uma Fica uma sugestão Eu acho que O salário mínimo Era uma Boa referência Uma boa referência Porque se nós imaginamos Que vereador Não é profissão É uma ocupação É uma responsabilidade De quatro anos Mas não é uma profissão Ninguém Qual é a sua profissão? Eu sou vereador Isso não existe Porque a pessoa Depende do voto Ela depende do voto Para estar lá Ungida Então eu não posso dizer Eu estou vereador Mas eu não sou vereador Perenemente Poucos são aqueles Que Obtêm Que logram Muitos mandatos Acho que Dos mais longevos Aqui em Montenegro Foi o senhor Edgar de Oliveira Por exemplo Não Adair Viana Quantos mandatos Você lembraria? Acho que oito mandatos Esse Poderia ter se aposentado Com o vereador Mas é uma exceção E portanto São pessoas Que Cuja origem Não nasceram Vereadores E são comerciantes São funcionários públicos São profissionais liberais Que chegam Por meio do voto A vereança Portanto Eu acho que Em primeira instância Nós deveríamos atribuir a eles Lembrar que eles não são Profissionais do ramo Eles estão vereadores Em segundo lugar Se considerarmos Que o salário mínimo É considerado Como o mínimo Para que alguém sobreviva E em sendo Essas pessoas Não vereadores Como profissão Por que ganhar mais Que o salário mínimo? Eu acho que não deveriam ganhar nada Acho que deveria ser um serviço Benemérito Isso é a minha opinião Não é nem a do grupo Mas A minha opinião é Cidades desse porte Por que ganhar? Deveriam ganhar Como foi o trabalho Benemérito São pessoas que se dispõem A ajudar A comunidade Qual é a sua paga? A satisfação Essa paga é maior que tudo O que vale mais? A pessoa se sentir Honrada Ungida Para cumprir Uma função pública Que traz benefício A milhares de pessoas Ou ganhar Cinco mil reais Lá na conta Eu acho que O benefício É muito maior E da satisfação Tu achas que Com essa proposição De um serviço Comunitário Gratuito Qualificaria os candidatos? Teríamos uma Ah com certeza A nominata mais qualificada Ah com certeza Com certeza Primeiro Faria retornar As pessoas Que se Digamos assim Se afastaram Num processo Que é muito demagógico Né Adriano Houve na Bem da verdade Houve ou foi mantido Um empobrecimento Das nossas periferias De pessoas que demandam Quem assistiu A quem assistiu ao filme Do Getúlio Vargas Estrelado pelo Tony Ramos Vai lembrar De uma frase Que o Getúlio diz Parece que falando Com o filho dele Dizendo que Em 30 anos De vida pública Nunca Ninguém se aproximava dele Para pedir algo Pelo país Sempre chegava nele Para pedir algo Para si Ou para um parente Então essas coisas No terreno da política Que é o da representação Política Quando a gente vota em alguém Nós estamos delegando O poder a alguém Nós estamos colocando Alguém Que falará por nós Que vai nos representar Então esta representação Tem que ser em prol Da comunidade Ser a comunidade que vota E por isso o voto Se tornou Universal Porque no tempo da república O voto Ele era vedado Aos analfabetos De tal sorte Que a casta Que votava Era exatamente aquela Que não tinha interesse Em mudar muitas coisas E portanto Haveria Por si só Uma perpetuação Daquele modelo Daquele modelo eleitoral Daquele modelo político Mas um vereador Ele certamente Com todos eles Eu diria Não há nenhum deles Eu quero crer Que nenhum deles Pense antes No rendimento Acho que todos eles Têm o prazer De dar unção Da unção Da urna E acho que isso Deveria ser assim Então Um valor Se percebesse um valor Que fosse um valor simbólico Veja só Como eu estou chamando Salário mínimo Tão aviltado Que é Passa a ser Salário mínimo Mas se ele É instituído Pelas autoridades Constituídas Do país E pelas autoridades Monetárias É porque supostamente Ele permite Que alguém A sobrevivência De alguém Como o vereador Não depende Não sobrevive disso Porque tinha uma Ocupação anterior Então nem precisaria disso Mas que seja então Um valor simbólico É que tudo isso Adeno deflagra Uma preocupação maior Tu sabes que agora Então o governador Sartori As voltas já Com o problema De pagamento De funcionalismo público Tu estás acompanhando Por quê? Por uma série De razões O contingenciamento Do orçamento público Com o funcionalismo Do Rio Grande do Sul É estúpido Por conta aí De razões atávicas E que dificilmente Serão contornadas Mas ao mesmo tempo Adriano Há que considerar o seguinte O faturamento Como é que o Estado Fatura Adriano? De onde veio a renda Do Estado? Dos outros O Estado não produz nada O Estado só cobra Cobra atributos Quando a economia Cai O recolhimento O principal A principal fonte É o ICMS Param de vender Param de produzir O ICMS cai O governo fica sem caixa Mas o salário Das pessoas não muda É isso que é Essa mentalidade Que é no fundo Absurda Então se estabelece Todo um patamar Nós da iniciativa privada Temos que trabalhar Feito camelos Para cumprirmos As nossas obrigações E no Estado As pessoas Vá bem o país Vá mal o país Vá bem o Estado Vá mal o Estado As pessoas mantêm lá O seu ganho É justo isso? Pode até ser justo Mas é um descolamento Da realidade Quer dizer que se nós Fermos a economia Estagnada Com o faturamento Indo ao chão É o que pode acontecer Porque com esse Desgoverno Que temos no Brasil E com o comprometimento Com folha de pagamento Absurdo Nós podemos chegar Ao ponto Adriano De a União E dos Estados Não teriam valor Valor suficiente Para pagar Vão ficar devendo Para os funcionários Ou vão dizer Meu amigo Férias coletivas Olha aqui Redução de jornada De trabalho Por que não? Se na indústria Se pratica a redução De jornada De trabalho O Estado Não pode fazer isso Olha Os nossos serviços Estão pela metade Todo mundo Vai ganhar metade Não dá Não seria justo Isso? Pelo menos Coloca O trem O trem estatal Dentro da realidade Dos trilhos do país Por que que todo mundo Tem que rezar a cartilha Do é preciso trabalhar Para chegar lá E o pessoal Que trabalha O funcionalismo Público Não Eu acabo de ler um livro E isso vai ser matéria De uma crona Que eu averei de escrever Um autor que diz Que havia No século XIX Uma obsessão Na conquista De cargo público Claro Exatamente por essa razão Vá Coisa mal Vá bem Chuva Trovoada Ao sol Está lá o garantido Mas o resto do país Não trabalha assim O resto do país Padece Se a economia Vai ao chão Se nós não tivermos Anunciantes Nós vamos sofrer Se a indústria Não tivesse Se a indústria Autobilística Não tiver compradores Dos automóveis Ela decai Vai ter que se virar Vai ter que demitir Mas o governo Não demite Diminui o faturamento Diminui a arrecadação E o governo Não demite Porque tem a tal Estabilidade Ora Isso tudo é De uma irrealidade Que eu não sei Até quando vai perdurar Eu acho que o mundo Vai ter que mudar Para que o Brasil Que sempre é caudatário Nós infelizmente Não temos aqui A personalidade Para deflagrarmos Uma coisa revolucionária Em geral a gente copia Copia, copia Quem sabe amanhã Depois o mundo Nos ensine A fazer as coisas Mas eu acho Que fatalmente Um dia Haverá certamente Uma vinculação De desempenho Da economia Para que os pessoas Não fiquem sobrenadando Na realidade Nós estamos Afogados E o pessoal Está ali com a boia Não pode funcionar assim Eu vou ter que furar A boia dessa turma Está bem Vão nadar também Se a gente está nadando Se nós não temos Colete de salva-vida Não temos boia Ninguém pode ter Ou não somos Uma república Muito bem, Teixeira Agora a hora do esporte Está sendo repercutido Muito no crescimento De produção Do Grêmio Nos últimos jogos Em relação As primeiras partidas Do gauchão Por exemplo E no Inter O Inter tem o segundo Pior aproveitamento Do ano Entre os brasileiros Na Copa Libertadores Da América Essa história do Grêmio É meio ilusória O Grêmio está jogando Com o Lajadense Com o Cruzeiro Com o Grenal Foi um Grenal De empate Mas não dá Para fazer grandes E tirar grandes Assim Grandes alegrias Dessa história A bem na verdade Que melhorou É irrefutável Porque estava lá No bagaço O Grêmio está melhor Para piorar Era quase impossível O Grêmio estava remando Com aquela turma lá E aí fez algumas contratações O Felipão começou A fixar Jogadores Nas suas posições Marcelo Oliveira Felipe Bastos E Brian Rodrigues Agora Começa o Luan voltando E o Lincoln Está acho que Nas categorias Sobre 17 Sobre 17 Também ia se queimar Do jeito que aquela Carruagem estava andando Ele ia se queimar Do Internacional O pessoal já começa A fofocar aí Diz que o O presidente Fernando Carvalho O horror Tiveu uma missa juntos Já estão querendo Derrubar o Aquiche Que coisa incrível Não é, Dano? Eu Mas por que será? Será que ele é Porque ele Vem com mau desempenho Tu acha que isso aí é fatal? Não segura? Tu acha que Tu também é favorável A troca dele? Sim É mesmo, Dano Tu já perdeu Com pouca exposição Tu já não tem muita paciência Tu acha que ele arranca Com mais escalação? Isso Por exemplo, mais de escalação Ou motivação Ou os dois? Escalação Escalação Bom, quero que escala mal Se bem que o brasileiro É metido a técnico Todo mundo é metido a técnico Nós também Nós também Como bons brasileiros Estamos aqui Falando em Filipão Aliás, Filipão Agora deixou barba Mas que é aquilo Uma figura, né, Tia? Filipão em nova Filipão Fashion Filipão Fashion Uma figura É Tá certo Bom, Teixeira Ficamos por aqui Com o estúdio aberto Mais uma vez Obrigado pela participação Outra esfera Imagina, né Mas é impressionante Correu Correram Trinta minutos É inacreditável Pessoal Que vocês tenham Um pouquinho da satisfação De nos assistir Que nós temos de fazer Se tiverem a metade Vão gostar das bobares Que a gente fala aqui Volta e meia Um abraço a todos Aqui como a gente ouviu Foi uma das músicas Mais bonitas do Guilherme Herantes Meu mundo e nada mais Até mais, pessoal Tchau